Conversar aqui com o jogador Galvão no meio do volante da equipe do Império do Centrão. Galvão, boa tarde, Galvão. Boa tarde, meu amigo Galvão. Boa tarde, galera do Raio X do Esporte. Boa tarde, galera do blog Francisco Ferreira. Quero dizer que é um prazer estar sendo entrevistado aqui pelo nosso amigo Galvão. Dizer que vocês estão de parabéns, a galera do Raio X do Esporte. E dizer que também, devido a gente estar jogando aqui pelo Centrão, é um prazer muito grande estar jogando com essa galera, só jogador craque, que joga muita bola. E também tem o time do Vasquim, que não é um time besta, um time dos melhores times de São Domingos. Dizer que é um prazer muito grande, eu que sou um jogador que sou muito criticado devido ao peso. Mas estou aí no meio da galera e dizer que é um prazer muito grande estar aqui no meio dessa galera. E com certeza indo muito bem, Galvão. Qual são as suas expectativas dos 45 minutos da etapa complementar? Olha, Galvão, a minha expectativa é fazer um gol aí, fazer um empate aí em cima do Vasquim e correr atrás aí da virada aí, fazer mais um gol pra conseguir essa virada aí em cima do Vasquim, que é um time de grande expressão, né? Então, a gente quer a virada aí. Valeu, Galvão, esse é o repórter Galvão, levando mais informações do blog Francisco Ferreira e o Raio X do Esporte.